Dá tempo aqui, meu diretor? Recado do telespectador. Boa tarde, Nico. Sou a Viviane. Manda um abraço para o meu namorado Silas do IP. Ah, é? Só um abraço. E o presente... Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Boa tarde, Nico. Sou a Viviane. Manda um abraço para o meu namorado Silas do IP. E para os meus filhos Arthur e Gesso. Seu programa é nota mil, não perdemos um... Ah, eu entendi o recado da Viviane. A Viviane está dizendo o seguinte. Nico, manda... Aí, Viviane, o que ela falou aqui? Boa tarde, Nico. Sou a Viviane. Nico, manda um abraço para o meu namorado Silas do IP. Amanhã... Eu conheço isso aí. Próxima. Olha ele aí. É, Davi. O Cruzeiro vai aprontar para cima do C, hein? Nico, você está reforçando o time. Boa tarde, Nico. Estamos ligadinhos no melhor. Hoje tem galo. Davi está todo animado. Um abraço para você e toda a sua equipe. Falando nisso, nem pegue o teu placar do galo. É Bragantino e Atlético hoje. Dois agentes para quem? Claro. Para o galo. Dois gols de quem? Do Hulk. Nem vai jogar. O Hulk nem vai jogar. Você é seu nota mil. Manda um abraço para nós aqui de Patinga, bairro Betânia. Davi, Nil do Reginal. Vou dar um beijo para vocês lá no Betânia. Ô, Davi. Você vai ter que vir com essa camisa, tá? Se der tudo certo, você vai ter que vir com essa camisa. Se der tudo certo, que eu falo para o Bragantino. É, se der tudo certo para o galo, eu sei que ele vai vir com a camisa, né? É.